Como o habitante daqui da morada sagrada da floresta atlântica, a qual chamamos de floresta carinhosamente, não só de mata atlântica, essa mudança do novo código florestal, eu acredito que é uma agressão profunda a todos os habitantes que vivem da floresta de um modo geral, não só nós humanos, mas também os pássaros, os animais, a água, a terra, todos os seres que aqui habitam. Então eu queria pedir com muita clareza e com muita preocupação também, para que as pessoas parem para pensar um pouco se é necessário adentrar mais profundamente na floresta para que o desenvolvimento ocorra. O desenvolvimento é bom para o nosso país, é bom para o progresso, mas eu acho que chegamos a um ponto limite em que é necessário parar para pensar nas estruturas em que esse desenvolvimento está baseado e procurar práticas para que as informações que hoje estão ao nosso redor sejam passadas para todas as pessoas de uma forma democrática, de uma forma limpa. E com isso eu penso que é possível sim fazer um desenvolvimento de uma forma sustentável, de uma forma coerente, respeitando todos os seres que habitam, não só a floresta atlântica, mas todos os biomas brasileiros que faz com que nós tenhamos vida. Então o meu apelo hoje é para que as pessoas se sensibilizem e percebam que sem água, sem terra, sem floresta, não há vida. Então eu sou contra essa mudança do novo Código Florestal e acredito que todas as populações nativas, todas as populações, todos os povos indígenas, todas as comunidades tradicionais e mesmo as pessoas que vivem na cidade dependem da floresta para sobreviver. Então hoje eu digo o meu não, a minha total negação a essa mudança do Código Florestal.